O som brasileiro de Cláudio Uzzoli marcou uma enorme geração que jamais será esquecida. Noite de Prazer, de Cláudio Uzzoli. No violão, Vinícius Cordeiro. Na guitarra, Guilherme Guilherme. Do baixo, Guilherme Moida. Na bateria, Pedro Iaja. No canto, professor Marcelo da Guerra. Quando eles estão passando o som, eu curtei um pouquinho. Me sentiu com o Cláudio Uzzoli. No outro pode ser um pouco, ó. Ela vai chegar. Ela vai voltar para o meu lugar. E ela não acha, ela está vindo aqui. Eu adorei. Toda vez que eu vou apresentar alguma coisa, vou convidá-la. Porque eu vou para a tela, sentá-la lá atrás. Aí, ela vai protagiando a plateia. Vamos lá? Tá vendo? Acho que estou sendo bem-vindo agora. Vou deixar o microfone aqui. Estou com a pílula de cantor. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Está rindo aí em cima, né? Está rindo. Sabe como é ótimo isso aqui. É bom que eu só consegui enxergar aqui. Está rindo, fica um pouco mais mentira. Vamos lá? Essa acho que eu sei. Não sei nenhuma. Não sei se você vai ser boa. Não sei se você vai ser boa. Não sei se você vai ser boa. De certo que as pessoas Devem se conhecer Vem ficar comigo Depois que a festa acabar Sala do prato Se fala rolando Tocando de biquíni Sem parar Sinto por dentro A força vibrando A energia que manda De todo o cabelo O prazer está contigo Será que o meu ciclo Tem a ver com o seu A festa acabar Na madrugada de bola Tocando de biquíni Sem parar Sinto por dentro A força vibrando A energia que manda De todo o cabelo É a espada A força vibrando A força vibrando Amém. Amém. Amém.